Salve, salve, quebrada! Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH, mais um vídeo do Rimas Elaboradas É isso aí galera, se você gostou desse vídeo Você já pode deixar o seu like novamente aí Porque eu sei que você já deixou o like no começo Então você dá o like de novo aí, porque não custa nada Não, aí se você fizer isso, vai tirar o like Então não faça isso, dá like uma vez só E é isso aí, você entendeu? Você viu aí quanto flow bacana Quanto bagulho da hora, quanto vídeo massa Se tem uma coisa que eu aprendi nesse vídeo É que o MC tem que tomar cuidado Porque o speed flow É inimigo da perfeição Cuidado isso aí viu, com essa satisfação Até o próximo vídeo, é nóis que tá E acompanha nas redes sociais aqui embaixo que tem um monte de link É nóis Tá ligado meu amigo que garipa O Magrão cara de pau roubou no Paroípa Roubou no Paroípa é que tequila Ele é malagrando que é os pais da Larissa Emanuele Hoje eu é meu Hoje eu vou matar o Flávio e o Magrão Você é meu parceiro, tem ligeiro Eu te respeito em SP, mas hoje aqui é Rio de Janeiro Rio de Janeiro, eu tô em casa e tamo no centro Meu parceiro falou da Larissa Emanuele, assim eu não rima nem 2% Faz favor e respeita o tempo Vou amassando você e o pé dentro do fusão dentro do tempo Esse cara, eu sei que ele desanima com a rima manjada Ele acha que é bala, mas eu sei que você não mantém esse clima Então chega e fala, você sabe que agora as verdades são clara O que era perdido de dinheiro, é tudo que eu faço de rima Eu não boto a pocina É por isso que eu tenho a disciplina Nós não rima 2%, nós tem a essência Eu vou rimar 200, mas eu vou dobrar potência E nós é te dobrar no meio Você não entendeu Você é um MC de sorteio Sem maldade, eu vou te tirar na bica Você que é Larissa Manoela E a rua não é chiquitita Hoje, meu amigo, eu tô tranquilo É fogo, não racista, só no front do Cirilo Mas é do bonde do Cirilo Você é o Anifilo Ainda quer pagar e parece o Jani Panil Voltaram de nós Se perdeu na viagem É parceiro, eu não perdi seu tempo Ele tá no personagem Eu não me perdi na viagem Reencontrei o meu caminho É por isso que independente de onde eu te perdi ninho Eu só me sinto de sorteio Agora não se esconde Mas cheguei no nacional Então até que cheguei logo E mais um 3, 2, 1, cima Não sei se tu tá despreparado Quando a morte vim conhecer você Ele é precoce Falando só no fértil O Cirilo pode ser precoce Só que o Magal tem discussão erétil Se eu tenho discussão erétil Ele sabe disso, ele tá aí me olhando É o papo de quem não tá cansando Não me leva a mal Eu tô preparado pra tudo Vem no papo ainda que eu tô levando É o papo de quem não tá cansando Foi pra entender Esse papo Quem puxou foi você Desculpa, esse é meu free Ele tá puto comigo Que ele só atacou E eu te respondi Respondeu? Se eu respondeu Eu botei sua cara no chão Se der um preservativo na mão dele Ele enche e faz virar balão 3, 2, 1 Agora eu mostro pra você Que liricamente Sem brecha Eu te fudi Se der um bagunho na mão dele E que é um preservativo Ele fala O que é isso aqui? O que é isso aqui? Na improvisação Aí ele falou Que se der uma camisinha na mão Eu vou fazer um balão Não dá pra entender Esse moleque Camisinha eu faço balão O que é isso gostoso É no pelo e na pele 3, 2, 1 Ele acha que é da hora Aprendeu como Assistir no YouTube Seu parceiro Seu no pelo e na pele Não sei o que você cuspe Então para de achar O que é o cara Porque você morreu no trilho E você tá vendo Lola com a Laura Miller Virou balão É mesmo assunto Toda hora No caminho Eu tomava mendigo Mas mano volante Alta no carinho Tá chacando? Tava pra mendigo Então tá talaricando Não me lembrou Aí que cê se... Então mendigo meio Feio fedido E aí que você tá vendo O que é o cara É o nosso O que é o cara Que eu já faço O cara é mais tempo que você a 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